Nossos filhos estão cada vez mais conectados através da internet, procurando novidades e trocando informações. Só que muita gente usa essa rede para outros fins, se aproveitando do anonimato para expor a intimidade das pessoas com fotos e vídeos. Muitas mulheres e até adolescentes são vítimas desse absurdo. Apresentei um projeto que torna crime a pornografia de vingança. Tá na hora de acabar com essa covardia. Romário 400, no Senado, minha voz vai ser ainda mais forte. É 400! Amém!